E ela vem jogando a raba E eu sou eu, pica das galáxias Encaixou, perfeito ela encaixa Combinou o vinho e a taça Tô botando nela É só catucada no barraco da favela E ela vem jogando a raba E eu sou eu, pica das galáxias Encaixou, perfeito ela encaixa Combinou o vinho e a taça Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco da favela E ela vem jogando a raba E eu sou eu, pica das galáxias Encaixou, pica das galáxias Combinou o vinho e a taça E eu sou eu, pica das galáxias 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 Encaixou, perfeito ela encaixa Tô botando nela, tô botando nela É só capucada no barraco da favela Tô botando nela